E a tarde de ontem foi de muito treino para o Criciúma. O repórter Vinícius Siglitz foi até o Centro de Treinamento Antenor Angelone e traz informações da preparação para o primeiro desafio oficial do ano. Olá, você que está ligado no Balanço Geral aqui na cidade de Criciúma. Bom, o nosso Criciúma voltou aos treinos aqui no Centro de Treinamento Antenor Angelone. Tudo isso para se preparar para a estreia no Campeonato Catarinense lá no dia 15 de janeiro contra a equipe do Concórdia. Durante esse período, no qual o Criciúma não teve seus treinos aqui no CT, houve uma série de trabalhos específicos com os atletas. A gente programou atividades específicas para grupos específicos, porque a gente teve um grupo que viajou, um grupo que ficou aqui no presencial. Então a gente determinou trabalhos específicos para quem estava viajando. É tudo de forma online, eles teriam que fazer as atividades e teriam que estar passando para a gente a questão de vídeos, questão de como estavam trabalhando. Lembrando que a pré-temporada do Criciúma Esporte Clube também foi dividida em três partes. Tudo isso para facilitar o processo de preparação. Nesse momento da nossa quinta semana até a estreia, no dia 15, nós estamos na terceira fase, onde o foco vai ser mais nos trabalhos de velocidade, de potência muscular, trabalhos de campo mais aberto, trabalhos de vamos ter o jogo amistoso. Então esse seria o fechamento do nosso ciclo. E durante o treino desta terça-tarde aqui em Criciúma, o técnico Claudio Tenkat utilizou os seus jogadores, preparou a equipe, geralmente com aquele treino utilizado de forma mais rápida, aquele treino com maior transição, maior velocidade na saída de bola, tudo isso para deixar o Tigre preparado para a estreia do Campeonato Catarinense. Nós voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Tchau! Tchau!